Música 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 Abenço dos mais velhos e dos mais novos, hoje está sendo uma noite muito importante para mim, né? Eu vou agirar a menina, eu sou o Zé e vou agirar a menina, né? Porque eu não tenho aqui, eu me acompanho há muito tempo, há muitos anos E hoje é uma noite que vem a minha família, esperamos amigos para comemorar, para festejar essa noite de magia, de encanto E os todos são bem-vindos e espero que seja uma noite de muita clareza de resposta, de qualquer um dos pontos, né? No caso E que seja uma noite de muitas vibrações E é isso, só tenho a agradecer, muito obrigado Música Bom, boa noite Eu estou na festa do meu filho Roger É com muito orgulho, ano que ano, que se passa E os filhos dando seguimento Os filhos fazendo Dando seguimento com os seus filhos, fazendo suas obrigações Se esmerando tanto para que hoje aconteça uma festa Isso é uma parte de todas as obrigações Eu fico muito feliz, parabenizo toda a família Ogum, a família do meu filho Roger, meu filho, os meus netos Por todo o esforço feito, por eu ter chegado hoje aqui E as coisas estão em um patamar bem mais alto do que quando a gente chega E é isso, é evolução Então parabéns a todo mundo Música 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 Todo ano é uma coisa diferente, todo ano é um aprendizado novo, é um estresse, mas eu acredito que aqueles que, mesmo com o chão, mesmo com o diz que me diz que estão ali firme, fazendo a diferença. E eu costumei dizer para vocês, como eu disse anterior, o que seria uma coroa? Uma lata? Sim, para quem não sabe usar, é uma lata, é um objeto sem fundamento, para ter uma coroa não é só se entrar no trono, tem que levantar a cabeça, batalhar, Exu é luz, Exu é caminho, Exu é prosperidade. Mas se o ser humano não evoluir, se o ser humano não botar a perna para caminhar, isso não significa nada. Uma coroa, uma capa, uma bengala, tem que ter um fundamento. Eu agradeço a Maria Mulambo, que já não está mais aqui, que foi quem me fez todas as luzes, e agradeço a Maria Sulema, pelo chão, pelo Israel, pelo chão, por tudo que está fazendo na vida do meu negro. E se eu acredito no fundamento, e se fez muito para mim estar aqui hoje, com o seu Roger, eu acredito que todos os filhos têm que acreditar também. Porque a gente só para numa casa, se a gente acreditar. A minha casa, como eu disse, não é bagunça. E vocês hoje estão ganhando, querendo ou não, porque vocês se puxaram para que tudo isso acontecesse. E isso aconteceu. Há caídas, há levantadas, há choros. Vocês viram como é que o seu Roger estava. E hoje eu estou aqui, para dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Vocês nunca vão andar sozinhos. Só anda sozinho quem quer. Aquele filho que entra sabendo de tudo, não sabe nada. Fundamento é para ser aprendido, é para saber ser passado. E só senta para ensinar, se tu aprendeu. E querendo ou não, vocês aprenderam. Hoje é um passo. Não é toda a vitória de vocês. Mas é o passo que vocês deram para chegar aqui hoje. Então eu, com Bagira menina, estou muito feliz. Pelo xingão. Pelo crescimento. E que se tem alguma coisa mal, a gente tem que correr atrás para poder evoluir. Então meus parabéns para vocês. Que seja de axé, de luz, de crescimento. E que Exu possa ser sempre o caminho de vocês. Valeu. E que vocês também não se deixem se levar pela ilusão de uma coroa, de uma capa, de uma bengala. Isso é um degrau que vocês estão subindo. E eu quero que vocês subam sempre mais. Assim como o meu nego subiu e hoje eu estou aqui para isso. E assim como o Zé faz a magia dele. E eu me baixo para a Sulema e sempre vou aprender. Querendo ou não. Então se o respeito eu tenho por ela, vocês também têm por mim. E eu agradeço. E que seja sempre de crescimento para todos vocês. E que seja sempre de crescimento para todos vocês. E que seja sempre de crescimento para todos vocês. A serra todo mundo aceita e muito aceita, quero mais aceita. A serra todo mundo aceita e eu venho a ver por deslada aceita. A serra todo mundo aceita e aceita e aceita. Acheve a todo mundo a fé Acheve a saúde, acheve o dinheiro, acheve o amor No meu coração, naquilo a fé Acheve a todo mundo 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 a fé Acheve a saúde, acheve o dinheiro, acheve o amor no meu coração Acheve a saúde, acheve o dinheiro, acheve o amor no meu coração Acheve a saúde, acheve o dinheiro, acheve o amor no meu coração Mas é da saúde, mas é do dinheiro, mas é do amor, do meu coração A coroa do rei chão não se comprasse em queim A coroa do rei chão não se comprasse em queim A coroa do rei chão é lá dentro além A coroa do rei chão não se comprasse em queim A coroa do rei chão não se comprasse em queim A coroa do rei chão é lá dentro além Salve a coroa Salve a coroa Salve a coroa Salve a coroa A coroa do Ixu ela vem do além 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 A coroa da coroa A coroa da coroa A coroa da coroa A coroa da coroa A coroa do Ixu ela vem do além 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 Por dizer que ele é o rei Por dizer que ele é o rei Por dizer que ele é o rei Joga flores pra menina Joga flores pra menina Joga flores pra menina Ela agora não sobra de cima do camaré Ela bebe e ela fuma, ela faz o céu Ela agora não sobra de cima do camaré Ela bebe e ela fuma, ela faz o céu Ela bebe e ela fuma, ela faz o céu A garoto abateu na praia a saia levantou O rei com aそうですね vai abutou A garoto abateu na praia Ela acusei na Sole A garoto abateu na saia levantou À garoto abateu na saia levantou O rei com a де juntos sai do bar intento A garoto abateu na saia levantou Música 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 Música